Exato, foi uma operação bem extensa, nós temos mais de um ano e meio de investigação, sete volumes de inquérito e a gente decidiu optar pelo nome de metástase justamente porque os desvios começaram na área da saúde e se espalharam por todo o corpo da administração como se fosse um câncer. Por isso que a Polícia Federal entendeu pela necessidade de afastamento dos cargos, porque entendeu-se que havia uma verdadeira rede de corrupção em toda a Prefeitura de Brasileia, o que estava gerando a destruição progressiva da cidade. Ao mínimo, com relação aos contratos fraudulentos, os desvios de verba, o pagamento de propina, porque se dava de várias maneiras, o atuar criminoso da organização era diversificado e o desvio de verbas era nas mais diferentes áreas, pelo menos sete milhões de reais. Veja, a investigação ainda está na fase de inquérito, hoje a gente, nós pedimos, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva por acreditar que havia ação de testemunhas e a organização continuava atuando e hoje ele foi indiciado, junto com os outros investigados, por lavagem de capitais, por peculato, por organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva. Temos cinco secretários, quatro secretários afastados, nós temos o prefeito que está sendo investigado, também foi indiciado e afastado do cargo, também por se entender que havia um perigo de continuidade dos crimes da organização e temos outros funcionários de segundo escalão que a conduta ainda está sendo apurada no decorrer da investigação. Veja, é cedo para afirmar, porque foi uma operação muito grande, nós contamos com praticamente 80 policiais, foi uma operação gigantesca, acredito que uma das maiores da região e que vai influenciar em toda a região, como eu disse, é um ano e meio, inclusive fatos de 2013, o que fez a organização acreditar por um momento que ia sair impune, o que fica também uma mensagem para toda a região que o trabalho da Polícia Federal vai demorado, é um trabalho bem analítico, mas não para, o trabalho da Polícia não para.